E a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Rodeio, que visa cumprir 11 mandados de busca e apreensão em diversas casas na cidade de Valparaíso. Vamos ver. A ação tem apoio dos policiais do BAEP de Arassatuba. Até agora, segundo a polícia, vários celulares, toucas possivelmente usadas em assaltos, cadernos com anotações do tráfico, além de pinos sem e com drogas foram apreendidos. Um casal foi detido e está na delegacia. A Operação Rodeio está em andamento e um balanço será divulgado após o fim dos trabalhos.